Boa tarde, com certeza a gente veio um pouco cabisbaixo pelo campeonato que a gente fez. A gente está ciente que não foi um bom campeonato, mas se a gente manter a sequência que foi os dois, três últimos jogos, a gente vai bem na Série C. A gente sabe também que seu nome foi muito especulado, sondado com o Santos, principalmente no início da temporada e no início do campeonato. Você chegou a ficar sabendo, chegou a falar alguma coisa com o seu empresário também sobre isso? Claro que eu imagino, você deve ter ficado muito feliz, porque a gente vê o Vitinho hoje, o Vitor Bueno, titular do campeão paulista. Muito jovem ainda, que também é o seu caso, mas de repente você tem uma oportunidade e consegue uma vaga ali na equipe do Santos, ou mesmo entre os suplentes. Essa conversa se estendeu? Você tem mais alguma notícia sobre isso? Ainda se especula isso sobre o Santos? No começo do ano eu fiquei muito feliz, porque quando seu nome é reconhecido assim, você com certeza fica bastante feliz. Mas só foi no começo do ano, eu até conversei com o meu empresário, mas só teve especulação e até hoje não falaram mais nada. Mas quando seu trabalho é reconhecido, com certeza você fica muito feliz. Ainda em relação a isso, você acredita que se o Botafogo tivesse feito uma campanha melhor no campeonato paulista, poderia ter sido diferente esse desfecho dessa história? Você poderia ter ido fazer teste ou, sei lá, participar do time sub-23, se tivesse alguma coisa concreta? Você acha que se o time fosse um pouco melhor no estadual, a sua situação seria diferente? Creio que sim, porque quando o time, é como eu disse, quando o time vai bem, todo mundo aparece. Infelizmente a gente foi mal e muitos jogadores permaneceram. E é isso. Caio, e esses jogadores que vêm chegando, o Felipe Zagueiro, tem algum outro jogador também? O Botafogo se reforçou mais com o zagueiro e também o pessoal do meio de campo com volantes, que consequentemente podem fazer aí em caso de alguma urgência. Você vê que isso é uma sombra para vocês não se acomodarem com a titularidade? Com certeza. Eu acho que ninguém é titular absoluto, né? E os caras que vêm chegando são jogadores de qualidade e com certeza vão vir para ajudar o time. O Caio, a sua carreira aqui no Botafogo, ela decolou muito rápido, né? A gente vê aquele time que foi vice-campeão da Copa São Paulo, poucos vingaram no time titular, né? Mesmo o Vitor Bueno, ele não era titular quando ele saiu daqui, né? Ele oscilava entre titular e reserva e você conseguiu, num curto espaço de tempo, assumir essa posição de titular junto com o Merita. E eu lembro até que depois daquele jogo contra o 15 de Piracicaba, quando você fez aquele pênalti, que até foi fora da área, né? Cogitou-se mudar o time, enfim. O que você vê ao longo dessa sua evolução dentro do Botafogo? O que você aprendeu nesse Campeonato Paulista agora? Que foi difícil para vocês, principalmente quem estava atrás, né? Cara, eu sempre converso com meu empresário, com meus pais, que depois que eu cheguei no Botafogo eu tive uma carreira muito vitoriosa, né? Vim, vim para disputar a Copa São Paulo, fui vice-campeão. Disputei a Série, aí subi, subi para a Série D, fui titular, tivemos o acesso e fomos campeões. E infelizmente no Paulista a gente não teve uma boa campanha, mas eu acho que depois daquele pênalti eu tive, eu fiquei meio que abalado, mas meus companheiros falaram para mim que isso é fase, cara. O futebol é fase, tem hora que você está bem e tem hora que você está mal, você não vai estar sempre bem. E eu tirei como lição e agora é trabalhar, trabalhar para tudo dar certo novamente. Imagina que o Márcio Fernandes tenha falado alguma coisa com você depois daquele jogo, enfim, no dia seguinte ele falou alguma coisa para você, assim, Caio, você vai jogar, confia em você, enfim, como é que foi a conversa? Não, ele sempre passa confiança para mim, independente de quem vai jogar ou não, ele sempre dá confiança. E ele conversa comigo bastante, dá conselho, fala o que está certo, o que está errado, eu venho aprendendo bastante com ele. O fato do Botafogo contratar um zagueiro que jogou com o Mirita, tem uma ligação, não foi à toa, a gente sabe que, enfim, provavelmente eles fizeram uma dupla que tem agradado ao Márcio, isso te motiva a treinar mais, enfim, como é que você está pensando tudo isso? Fica aquela dúvida na cabeça, será que estão me questionando, enfim, o que você está pensando sobre isso, sobre essa contratação? Não, com certeza, mas se ele optar por mim ou por Felipe, pelo Carlos Henrique, pelo César, qualquer um, o Botafogo vai estar bem servido. Independente de quem jogar, o Botafogo vai estar bem servido.